O Coiote se dirige ao público. Mostre os celulares. Pronto. Vocês se lembraram de recarregar os aparelhos, né? Bom, agora tenham bem isso em mente. Esses trequinhos aí são suas verdadeiras boias salva-vidas. São seus anjos da guarda. São suas bússolas e chaves de entrada na Europa. Agora vocês vão digitar o número novo no celular. Coloquem como primeiro número na lista, antes de todos os outros. Antes do número da sua mulher, da mãe, do pai, dos irmãos, do primo, amigo, vizinho. O número que eu vou dar para vocês será amanhã o bem mais precioso. Nem o número de Deus, se ele tivesse celular, poderia ser útil para vocês amanhã de manhã. Mas esse aqui sim. Então, digita. Então, digita. 0 039 029 279 Mais um 9 E outro 9. Agora eu repito. Não, não. Você aí, menino, repete. 0 0 039 039 029 029 029 279 279 Mais 9. Outro 9. E outro 9. 9, 9. É. Então, esse número é o quê? É o número de emergência da Guarda Costeira da Europa. Você não é tão tonta assim. É quase isso. Só que a Europa não tem número de emergência. Esse é o número de emergência da Ilha de Lampedusa. Eu vou deixar vocês no mar a dois quilômetros da praia, entendido? E vocês é que vão chamar a Guarda Costeira para levar vocês para a terra firme. E vocês vão começar uma vida nova. Ficou claro? Ficou claro? Ficou? Então, vocês têm que proteger esses celulares. Agora, pode desligar para economizar bateria. Põe os celulares no plástico que eu dei para vocês para que fiquem secos, ok? Essa noite, tudo o que vocês têm a fazer é ficar tranquilos e proteger o celular. Ele é mais precioso que a pupila dos olhos. Se essa noite o diabo aparecer e perguntar, o que você vai me dar para eu te deixar viver? Você vai me dar o quê? Seu olho ou celular? O que vocês vão responder? Se o diabo dizer é viável, é alguém que nós vamos responder? Que a gente vai dar o olho. Isso, você é um rapaz inteligente. De onde você vem? Peritreia. E como se chama? Elihu. Aldeia perdida em algum lugar dos Balcãs. Ouve-se o ruído de um caminhão que para. O homem entra, tira o boné e a capa, lava as mãos, senta-se à mesa. A mulher lhe serve comida e o homem se serve de água ardente. Tudo bem? Tudo bem. Passaram algumas pessoas aqui em frente. Quando? Meio-dia. Quantos eram? Muitos. Muitos quantos? Dezenas. Tinham mulheres também? Tinha. Algumas. Bom. Tinha também alguns negros. O que você quer dizer com isso? Tinha também alguns negros. Africanos? É. Eu ainda não tinha visto nenhum negro. Nunca. Pelo menos não aqui entre nós. Você já tinha visto? Não. Não muitos. Não ou não muitos? O que você quer dizer? Nada. Onde você acha que eles estão o ruro? Para a fronteira. Para a Sérvia? Isso é bom. Eu queria saber. Eu queria saber. Eu queria saber o quê? Eu queria saber porque Deus fez os negros. Ele sabe o que faz. Sim. Mas na sua opinião... Na minha opinião, o quê? Na sua opinião, mesmo assim... Por que Deus fez os negros? Por que... Porque é normal. Existe dia. Também existe noite. O verão e o inverno. Na vida a gente ri. Também chora. É pela... Pela diversidade. Como você é ingênuo, Igor. Então pergunta direto para ele. Para quem? Para Deus. Para mim. Eu acho que ele quis dizer alguma coisa para nós. Com tudo isso. O Coyote se dirige ao público. Escutem, meus irmãos. Amanhã vocês estarão pisando as terras da Europa. Vocês estarão pisando as terras com que vocês tanto sonharam. Mas, enquanto isso, é preciso se manter calmo. Somos cem pessoas neste barco. Então, nesta noite, é importante se comportar como se fôssemos um só homem. Ninguém vai poder ficar de pé, entenderam? Sim ou não? Sim. 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 E se vocês entrarem em pânico, haverá o risco de o barco vir aí afundar. Porque se vocês começarem a se agitar inutilmente, corremos o risco de balançar a qualquer momento. E aí, fodeu. Podemos ter um bom jantar para os peixes. Então, pelo menos, essa noite, vocês não vão se mexer. Não vai demorar. Vão ser só 15 horas. Mas está calmo. E a previsão é de tempo bom. Então, durante 15 horas, não façam nada. Nada. Podem rezar. Mas que eu não ouço o mínimo murmúrio. Podem vomitar também. Para isso, use o segundo saco plástico que eu distribuí. Vamos ver. Me mostrem o saco plástico. Aqueles que nunca viajaram por mar, levantem a mão. Bom, não tem problema. Talvez vocês aprendam a nadar amanhã. Deveriam ter feito isso antes. Mas é sempre assim. Vocês não serão os primeiros que aprenderam a nadar no próprio dia em que é preciso salvar a vida nadando. Isso se chama bobeira. Mas é sempre assim. Ficam meses nessa praia de Trípoli à toa, esperando embarcar rumo à Europa e não aprenderam a nadar. Tudo bem. Estão com os colheiros de salva-vida? Sim. 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 Agora, já queimaram a carteira de identidade e os outros documentos. Bom, quem não queimou pode rasgar tudo agora e jogar na água. Entenderam bem? Pronto. Agora vocês são todos iguais. Vocês não têm mais identidade. São todos refugiados de guerra. Vocês são vítimas da guerra que fogem dos combates. É isso que vocês vão dizer quando pedirem a identidade de vocês. Está claro? Não digam que estavam na merda em seu país e que seus filhos morriam de fora. Não. Esse não é motivo para pedirem as ilhas políticos. Se disser isso, vão mandar-os imediatamente de volta para casa. Ou seja, para a merda. Digam que é por causa da guerra que estão indo para a Europa. Entendido? Sim, chefe. Sim, chefe. Sim, chefe. Bom, vamos partir. Eu vou deixar vocês cagar e mijar mais uma vez. Depois vão ter que segurar. A noite vai ser longa e eu não quero que surja o meu barco. Vocês estão vendo que ele está tinindo de novo. Não quero ter que limpar xixi e cocô de ninguém quando voltar. E vejam que vocês têm sorte de estar comigo. Nunca perdi ninguém. Não sou como os outros coiotes. Eu creio em Deus. E eu, eu mesmo, tenho quatro filhos para sustentar. Eu faço isso para ajudar meus irmãos em dificuldade. Faço isso porque o mundo é fudido. E quero oferecer uma oportunidade a quem nasceu na parte mais fudida desse mundo fudido. Então, vamos? Sim, chefe. Sim, chefe. Sim, chefe. Vamos, bora. E agora, vamos calar a boca. Só vamos ouvir o mar e o vento. Rezem para que as ondas sejam calmas à noite. Isso pode ajudar. O coiote e seus auxiliares, Ali e Ferredi. Os dois estão contando os espectadores da sala. E aí? Contei 113. 114. Impossível. Contei de novo. Então. Ah, de novo 113. De novo 114. Você me contou também? Contei. Mas não era para me contar. Bom, então, são 113. Bom, entenderam? Há clandestinos aqui com a gente. Escutem bem. Eu só estou fazendo o meu trabalho. Não tenho nada contra ninguém. Não tenho ninguém. Acredito em Deus. Mas não gosto que tirem uma com a minha cara. Estou sendo claro? Ferredi? Sim. Você acha que eu estou sendo claro? Sim, chefe. Ali? Sim. Ali? Sim. Você acha que todos estão me entendendo? Sim, chefe. Então, tem 13 pessoas que não deveriam estar aqui. Estão entendendo? 13 pessoas que entraram no grupo sem pagar. Falei claro? Porque ninguém diz nada. Ferredi? Ali? Eles têm medo, chefe. Eles estão vendo que erraram feio, chefe. Diga a eles que quem pagou não precisa ter medo. Ali repete a frase em árabe e Ferredi em outra língua. Falou para eles? Sim, chefe. Você falou também? Sim, chefe. Quem pagou, levanta a mão. Conte, Ali. Conte, Ferredi. Quantos levantaram a mão? 113. 113. O coiote pega uma melancia e corta em duas com um só golpe de facão. Nada bom. Isso não é normal. Escutem bem. Assim vamos correr o risco de afundar. Estão entendendo? Não pode ter mais de 100 pessoas nesse barco. Estão sacando, seus tarados. Tem gente demais nessa merda de barco e vão todos morrer por causa de 13 bostas de babaca que se enfiaram aqui escondidos. Ferredi, Ali. Diga que todos vão morrer. Então? Então nada, chefe. Bom, a não ser o que fazer. Estão todos com medo e rezando. Rezando. Sim, chefe. E todos os que subiram escondidos fiquem de pé. Todos os que subiram aqui escondidos fiquem em pé. Já. Escutem aqui. Rezar. Não adianta nada. Deus pode fazer um monte de coisa, menos fazer o motor rodar. Não podemos continuar assim porque justamente a gente não dá partida e o motor acaba afogando. Deus não é mecânico, entendeu? Deus não é mecânico e nem tanque de gasolina. E a nossa gasolina vai acabar antes da hora porque o barco está muito pesado. Então, 13 pessoas têm de sair deste barco. E não é porque vocês não pagaram. E mesmo se quiserem pagar agora, já é tarde demais. Agora o seu dinheiro não vale nada. Mesmo que você estiver com os bolsos cheios e quiser pagar três ou quatro vezes mais, não posso aceitar. O barco está pesado demais. Ponto final. Portanto, quem não pagou, que enche o seu colheito de salvavidas agora e pule no mar. Pede. Fala para esses idiotas que subiram escondidos que eles cometeram um grande pecado. Deus não vai perdoar isso. Neste barco tem famílias, crianças, gente que trabalhou a vida inteira para ir para a Europa. Não é justo colocar essas vidas em perigo. Desde que comecei a trabalhar nisso, nunca perdi ninguém. Nenhum homem, nenhuma criança. Eu não sou como os outros colegas. Sou alguém que respeita a palavra dada. E eu avisei todo mundo desde o início. Os clandestinos, os clandestinos vão se ver com o mar. Diz isso para eles, Ferred. Ferred, será que você sabe para quem você deve dar um colheito de salvavidas? Acho que sim, chefe. Bom, então começa a distribuir esses colheitos. Praticamente, ouvem-se choros terríveis de treze homens e mulheres. Ferred passa entre os espectadores e distribui alguns coletes. Para de chorar! Merda! Para de chorar! Não adianta nada! Vocês vão ficar chorando e vai deixar o homem mais irritado! Para de chorar! Eu estou falando... Quer que eu tenha chorado antes! Pega esse colete. Veste. Assim não. A cabeça primeiro. Isso. Isso, meu irmão. Entendeu? Isso. Com esses coletes, vocês podem aguentar até 24 horas. Vocês vão ter todo esse tempo para rezar. Pronto. Pulem. Pulem, eu vou ter de empurrar todos vocês. Cemitério recentemente criado numa ilha grega. Uma velha, o agente funerário e a tradutora. A velha perambula entre os túmulos e tenta ler as inscrições sobre as placas. Durante toda a cena, a tradutora conversa em árabe com a velha. O que ela está procurando exatamente? Ela procura o filho, a Nora e os dois netos. Ah, sim. Ela está perguntando se foi você que enterrou essas pessoas. Fui eu. E todos morreram afogados? Sim. Você reparou numa família de quatro pessoas? Bom, o mar faz como quer. Talvez eles tenham morrido todos juntos. No mesmo dia, na mesma noite. Mas o mar devolve os corpos fora de ordem. O mar é assim. Primeiro ele engole as pessoas. E alguns corpos descem primeiro até o fundo. Como se fossem mais pesados que os outros. Ninguém sabe por quê. Deve ter alguma alquimia nisso. Ou talvez sejam as leis da física. Enfim, eu não sei de nada. Tudo que eu sei é que alguns voltam até a superfície depois de uns dois meses. Nem digam em que estado eles voltam. Mas não conta isso pra ela, não. Não, não tô contando. Quando um corpo fica no mar durante dias e dias, ele fica escorregadio como sabão. E quando se tenta puxar, a pele sai toda em tiras. É horrível. Tudo isso recai sobre mim. Sua única funerária dessa ilha. Ela quer saber se você sabe como se enterram os muçulmanos. Ah, não sei muita coisa não. Quando enterra alguém, eu nem sei se é muçulmano ou se é cristão. De qualquer modo, eles nunca estão com os documentos de identidade. Como é que o filho dela se chamava? Medi. Ele se chamava Medi. Não lembra ninguém, não. Desculpe. Se eu pudesse ajudar... De onde que vem essa vovozinha? Da Turquia. Mas é Síria. Se você me soubesse como é que me corta o coração quando eu faço esse trabalho. Logo que o meu celular toca, eu já sei. Já sei que em algum lugar da ilha foi encontrado um cadáver. Então, pego minha velha caminhonete e vou pra esse lugar. No começo, enterrávamos os afogados ao lado do nosso cemitério. Mas depois abriram esse aqui. Mas um dia não vai ter lugar pra enterrar os estrangeiros, entende? Nossa ilha é pequena. Ela pergunta se você sabe que é preciso orientar os túmulos em direção à Meca. Sabe que meu maior problema é encontrar saco plástico? Nunca tenho o suficiente pra todos os cadáveres. E às vezes eu tenho que até reutilizar alguns. A União Europeia não faz nada pelos mortos. Os vivos ficam aqui uns dois ou três dias. Depois vão pra Áustria, Apenas, Alemanha. Mas nós, aqui nessa ilha, ficamos aqui com os mortos. Eu acho que seria bom dividir um pouco essa carga. Cada um deveria assumir um pouco a cota dos afogados. Não é justo que metade dos afogados mediterrâneos sejam enterrados aqui. Mas não diz essas coisas pra ela. Não é uma pena que eu não posso ajudá-la. Sabe? Acho que aí embaixo, na Terra, os mortos ficam na posição que as religiões deles exigem. Com a cabeça pra Meca, pra Jerusalém, pra Roma. Pra mim, eles se arrumam sozinhos, entendeu? Que idade que tinham os netos dela? A menina tinha quatro, o menino oito. Puxa, é difícil dizer. Enterrei umas cinquenta crianças aqui. Uma vez, teve treze crianças mortas num dia só. Estavam todas com colete de salva-vidas, mas eram falsos os coletes. Improvisados pelos coiotes desonestos. Posso até mostrar esses coletes aqui, eu tenho uma montanha deles, tudo igual a essas porra. Mas vem aqui comigo. É melhor eu te mostrar outra coisa. Esse armário aqui tem centenas de brinquedos. Bonecos, bichos de pelúcia, carrinha. É a minha coleção particular, entendeu? Os brinquedos, às vezes, chegam até a praia antes dos corpos. Deixa ela olhar alguma coisa aí com calma, aí se por acaso ela reconhecer alguma coisa. Quer um cigarro? Eu aceito um, sim. Um dia bonito hoje. Quase nem venta. É. Isso é raro em nossa ilha, hein? Em dias assim eu nem me preocupo. As travessias são tranquilas. Nos dias de magroço é que tem problema, entendeu? Que os coiotes fazem promoção, promoção quando o mar tá ruim. Aí tem mais morto, né? E esses números e letras nas placas, o que é que são, hein? É. É o código de DNA de cada afogado. Como ninguém nunca ataca o documento, é feita tipo uma coleta de DNA que fica marcado no túmulo. Assim, se um dia as famílias virem procurar seus mortos, tem aí uma chance de encontrá-los. Ah, pode ser isso pra ela também. Olha. Lá vem ela apertando o sim de penúncia. Aldeia perdida nos Balcãs. Ruído de um caminhão que estaciona. O homem entra, tira o boné e a capa, lava as mãos e senta-se à mesa. A mulher lhe serve a comida. O homem se serve de água ardente. Tudo bem? E então? Então o quê? Você viu o grupo? Vi. Eles não param de passar. É. O que a gente vai fazer? Eu não sei. Você nunca sabe de nada. Eu trabalho. O que você quer que eu diga, hein? Parece que os sérvios fecharam a fronteira. É, parece. Isso é bom? Não sei. Você não sabe. Mas agora isso vai sobrar pra nós. Isso o quê? Estão batendo na porta. Tá vendo? Vendo o quê? Já tá começando. Vai atender a porta? Mas eu não sei se é bom atender. Mas é a nossa porta. Nós podemos abrir, não? Não sei se é bom abrir a porta agora. Justamente porque a porta é nossa, a gente pode não abrir. Não tenha medo. Nós estamos na nossa casa. Abre logo, merda! A mulher vai abrir. Na frente da porta, o migrante. Hello? Cai. Nem que eu disse. Você disse o quê? Agora o que a gente faz com ele? Ah, ele te cumprimentou. Cumprimenta ele também, pelo menos. Ele não me cumprimentou. Eu não sei o que foi que ele disse. Ele te cumprimentou. O que ele disse significa que ele te cumprimentou. Cumprimenta ele também. Olá. O migrante sorri. Ele tem um celular na mão e o mostra pra mulher e pro homem. É, please. Bom, o que a gente faz agora? Diga pra ele comer com a gente. Isso aí. Pergunta o que ele quer. O que você quer? Quer água? Please. Tá com fome. Quer comer? Please. Ele não sabe o que ele quer. Pronto. E agora? O que a gente faz? Traz uma cadeira pra ele. Olha. Senta. O migrante implorando tira do bolso um carregador e mostra pra mulher e pro homem. Por favor. Por favor. O homem se levanta, pega o celular do migrante, desliga o abajur e liga o carregador no lugar. É isso que ele quer? É. Eu acho. Mas... Senta. Senta. Thank you. Thank you. Bom. E agora? Agora a gente espera. É só isso que ele quer? Tem certeza? Eu não sei. Mas dá um copo de leite pra ele, pelo menos. O coiote Ali Ferredi, Migrantes. Ali. Oi. Diz pra esses idiotas que estão se agitando aí no porão pra se acalmarem. Sim, chefe. Mas é que eles... Não quero mais ouvir esses gritos. Sim, chefe. Mas é que estamos afundando. Estamos afundando porque eles estão fazendo bagunça. Ei. Vocês aí. Tá tudo bem, pô. Para com esse circo. Eles estão com medo, chefe. Eles estão com água até o joelho. Então diz pra eles que por isso que a água tá entrando no porão. Porque eles se mexem demais. Pô, chefe. Eles estão muito assustados, né? Estão dizendo aí que vão se afogar que nem rato. A gente tá muito pesado, chefe. A gente não vai conseguir. Tem gente demais, chefe. O que a gente vai fazer? Eu acho que vamos ter que nos livrar de algumas pessoas. Pelo menos uns três ou quatro. Ou até mesmo cinco, hein? Diga o que temos que fazer, chefe. O pessoal do porão, de qualquer modo, não pagou quase nada. A gente pega uns quatro, sabe? Dá umas boias salvadas pra eles e joga eles no mar, pô. Quem são as pessoas do porão? São cristãos do Sudão. Pegue dois cristãos e dois muçulmanos. Quê? Quê? Vamos nos livrar de quatro pessoas, mas tem que ser dois e dois. Como as dois? Dois cristãos e dois muçulmanos. Eu não posso fazer isso, chefe. Você tá brincando, né, chefe? Vão fazer isso sim, já! Não, chefe. Pô, não posso abandonar os meus. Escuta aqui, ali. Isso não é certo, chefe. Nós somos oitenta e três. Eles são apenas dezessete. E daí? Como daí? Onde tá a democracia? Sim. Nós somos mais numerosos. Onde é que devemos fazer as leis, porra? Vocês sabem pra onde estamos indo? É sim. Pra onde? Estamos indo pra Itália. E a Itália pra você é como? Como? Como país? Porra, é a Europa. Não, seu Tom. Estamos indo pra terra dos cristãos. É lá que vocês vão pedir asilo político. São eles que vão nos dar de comer, de beber. Depois são eles também que vão cuidar de nós. Eles que vão nos abrigar também. Tá entendendo ali? Ferreira, você entende? Não. Não. É lá que vocês vão viver. Bom, e daí? É que eles não vão ficar muito contentes dos cristãos. Se vocês já chegarem dizendo pra eles, desculpe, o barco tá muito pesado, jogamos quatro cristãos no marco. É, mas não vai ser mentira. De qualquer forma, foram eles que inventaram a democracia. Então eles têm mais é que pagar. Têm mais é que pagar. Mas vou repetir. Eles não vão gostar disso quando receberem vocês hoje à noite. Então é melhor fazer meio a meio. Estamos na mesma merda, cristãos e muçulmanos. Tem que se sacrificar dos dois lados. Assim ninguém vai poder dizer nada. Mas chefe, ninguém vai saber. A gente pode jogar no mar todos os 17 que ninguém vai ficar sabendo. A gente pode ficar sossegado, pô. Temos esse direito, chefe. Somos mais numerosos e é democrático. E de qualquer jeito, ninguém vai ver nada. Não, Ferreira. O mar cospe de volta todos os segredos. Mais cedo ou mais tarde, o mar conta tudo o que vira. A casa do homem, Igor e sua mulher. Em algum lugar dos Balcãs. O interior da casa mudou um pouco. Há mais cadeiras que antes. E se vê em extensões de fios elétricos e réguas de tomada, onde vários celulares estão sendo carregados. Igor entra com uma picareta na mão. Igor? O homem tira um giz escuro do bolso e desenha na parede, não muito longe da porta, uma segunda porta. Depois, serve-se de bebida. Tá tudo bem? O homem arma-se da picareta e ataca a parede. Igor? O homem continua a demolir a parede. Amor? O homem não responde e continua a demolir a parede. A mulher pega uma toalha, chega perto do marido e toca-o ternamente. Enxuga o suor do seu rosto. Amor. O quê? Por que você voltou tão cedo? Escuta, Igor. O quê? O que é que você tá fazendo? Você não tá vendo? Não, não vejo nada. Eu tô cavando uma porta. Mas já tem uma porta. Não é o suficiente. Querido. O que é? As casas são feitas todas assim. Então elas foram todas mal feitas. Igor. O quê? Uma porta só é mais que suficiente. Não é. E por que não? E por que não? Por que não? Igor. O que é? Vamos ficar sem aquecimento. A gente se vira. Com duas portas, vamos ficar sem aquecimento. Vamos gastar mais. Você vai ver. Bom, a gente vai gastar um pouco mais. Mas é pra isso que eu me mato de trabalhar. Mas vai ficar feio. Vai ficar feio agora. Mas vai ser uma porta grande, bonita. Maior e mais bonita que as outras. Você está louco, Igor. Eu não tô louco. Eu só quero que se possa circular normalmente nessa casa. Casa é pra gente se abrigar, não pra circular livremente. Bom, deixa eu trabalhar, vai. O homem continua a furar a parede. Igor. O quê? Vai ter corrente de ar. Você vai ver. E daí? Você sempre teve problemas com corrente de ar? Não. Claro que sim. De todo modo. Nós vamos respirar melhor. Você vai ver. Nós vamos ter também um pouco mais de claridade. Vai ser muito mais saudável. Amor. O quê? Senta aqui. Senta aqui. Conta pra mim. O que que tá acontecendo? Nada. Igor. O quê? Conta pra mim o que acontece. Eu fui transferido. Foi transferido? É, eu fui transferido. Pra onde? Uma outra obra. Na fronteira. Eles precisam transportar a rolos de arame farpado pra lá. Por quê? Porque estão instalando cercas. Em toda a extensão da fronteira agora estão pondo duas fileiras de arame farpado. Vai ter um trabalho de dois, dois meses. Vai ter uns 20 caminhões guindastos pra fazer o transporte. O arame é pesado. É delicado. Tem que ser descarregado exatamente no local onde vai começar a ser desenrolado. É impressionante. É perigoso. Principalmente pros que vão ter que desenrolar tudo. Tem que usar umas luvas metálicas. Mas não basta. Um dos caras já se feriu. Teve o rosto furado pelo arame farpado. Eu não sei como ele fez. A gente pega os rolos de arame farpado na estação de Hatzoga. Eles vêm da Hungria. Parece que os húngaros estão oferecendo isso de presente pra nós. Centenas de toneladas. Então é isso. Faz três dias que eu tô trabalhando lá na fronteira. Se você quiser, eu posso levar você lá pra dar uma volta. Tem que ver a cerca de arame. Elas são tão grossas. Tão altas. É quase impossível cortar o arame. Só com serra elétrica. Eles são muito eficientes. A mulher traz uma garrafa e dois copos. O homem serve a bebida para os dois. Não somos mais tão jovens, Igna. Não. Eu fico pensando. Será que esse meu trabalho é como o dos outros? Você acha que esse meu trabalho é um trabalho normal? Não sei. Eu também não, Maritia. Eu também não sei. O homem bebe e recomeça a demolir a parede. O coiote e ferrede. O coiote está dando uma surra em ferrede. Para, chefe. Para, por favor. Seu merdinha. Mas o que foi que eu fiz, chefe? Você não sabe o que você fez. Não, chefe. Eu não sei. Eu te mato. Eu te mato. É verdade, chefe. Eu não fiz nada. Eu não fiz nada. O teu fudido acabou. Você é um homem morto. Vou te matar com as minhas próprias mãos. Filho, chefe. Eu tenho filhos, por favor. Ah, você tem filhos. Eu tenho três. Agora você não vai mais ver nenhum deles porque você é um homem morto. Por que, chefe? Por que? Por que você não me pergunta por que, seu rato de merda? Lixo. É isso que você é. Onde foi que eu mandei você comprar os coiotes e salva-vidas? O quê? Onde foi que eu mandei você comprar os coiotes e salva-vidas? No lugar de sempre, chefe. No lugar de sempre. E você não me diz na cara dura que comprou no lugar de sempre. Não. Você não comprou no lugar de sempre. E não vem me dizer que pagou o preço de sempre. Você pagou mais barato. Não foi? Não foi? Foi. E a diferença você enfiou no bolso, não foi? Foi, chefe. E quanto você ganhou, Ferretti? Não foi muito, não, chefe. Foi... Foi cinco dólares por colete. Cinco dólares por colete. Foi, chefe. E o dinheiro tá aqui. Eu posso te dar ele todinho. Em colete vezes cinco isso dá quinhentos dólares, não? Então? Sim, chefe. Sabe o que eu faço com os teus dólares, seu merdinho fedido? Você vai engolir agora mesmo esses quinhentos dólares. Não, chefe. Não, foi dólar, chefe. Foi dólar. Você tá vendo os dólar? Arraba essa porta! Não, chefe. Não, chefe. E as crianças que receberam os coletes falsos? Eles mereciam isso? O quê? Ah, vai dizer que você não sabia disso. Vai dizer que não sabia que os seus coletes de merda mais baratos eram falsos. Não. E que os coletes fajutos não flutuam? Não sabia disso? Não. Bom, então agora você sabe. Os coletes de merda que você pagou mais barato, você também vai engolir todos eles. Um por um, porque eles não gostam. E mais, eles pesam o corpo e ajudam a pessoa, as pessoas a te afogarem mais. Mais de perto. Tá vendo que quer mim e colete salvar a vida? Esses aí são um passaporte pra se afogarem mais rápido. Você distribuiu túmulos em vez de coletes. E você se diz religioso. Quem é o seu Deus? A agência de coordenação policial Europol revelou o desaparecimento de mais de 10 mil crianças migrantes durante os últimos dois anos. É provável que a maior parte delas esteja agora reduzida à escravidão ou ao comércio sexual pelas organizações criminosas. Apenas na Itália perdeu-se a pista de 5 mil crianças. A Polícia Federal Britânica anunciou nesta quinta-feira que estudará a possibilidade de acolher crianças sozinhas, afastadas das famílias pelos conflitos. de um milhão de imigrantes chegados à Europa em 2015, 27% seriam menores de idade. A dançarina Convel Boa noite. Meu nome é Ana Rita. Sou dançarina e vim aqui diante de vocês porque eu quero dançar para vocês. Sou dançarina apesar de neste meu país eu não ter o direito de dançar em público. E eu entendo muito bem porque eu não tenho esse direito. É que a linguagem do corpo é perturbadora. Quando uma mulher começa a mexer os quadris, os braços, o ventre, há uma energia negativa que se espalha pelo universo. Uma mulher cujo corpo ondula no ritmo da música se transforma numa bomba sensual que explode na cabeça dos homens. E vocês sabem como os homens são. Os homens são frágeis, sensíveis, delicados. a rigor eles preferem se defrontar com o impulso de todas as explosões possíveis num campo de batalha do que se confrontar com o impulso da beleza. O impulso da beleza, o impulso da poesia, o impulso do amor, o impulso da feminilidade, como eu disse, é muito perigoso. Ele provoca uma espécie de efeito dominó. A cabeça dos homens se enche com um tipo de fumaça escura e eles perdem a razão. O veneno da emoção se propaga no ar. Os pontos cardeais explodem, o equilíbrio dos corpos galácticos se perde. O universo inteiro volta para o ponto de partida, isto é, para o estado de caos, desforme e vaga. É isso. É isso que acontece quando as mulheres dançam em público, num teatro ou num estúdio de televisão. Já para os homens, isso não é problema, não. Eles podem dançar dia e noite, diante de todo mundo, 24 horas por dia, vestidos como quiserem e acompanhados por qualquer música possível. Nunca na memória dos seres vivos, a dança dos homens perturbou a ordem das coisas, o equilíbrio da natureza, a sucessão das estações, o ritmo das florações ou a polinização das plantas. mas os gestos diabólicos das mulheres, o fogo maldito que anima suas danças, isso sim já provocou estragos enormes na civilização. Então, hoje, como posso sufocar se não dançar? Como não posso? Eu não posso viver sem dançar e nem deixar o meu país? vou mesmo assim dançar diante de vocês. Eu vou dançar diante de vocês durante um minuto. Ela fica imóvel durante um minuto com uma ampulheta na mão. Em seguida, agradece ao público. Muito obrigada. A CIDADE NO BRASIL Amém.